Olá, gurias e gurizes! Tudo bem? Então, vamos lá falar sobre suplementação. E o vídeo de hoje vai ser sobre os BCAAs. Que os BCAAs, vocês sabem, que são aminoácidos de cadeia ramificada. Que pra quem malha, pra quem procura um ganho de massa muscular, esse tipo de suplementação é quase que indispensável, porque os BCAAs, eles vão fazer a reconstrução do músculo. Eles vão fazer com que o músculo, depois do treino, ele cure de forma correta. E também vão fazer com que, durante o treino, a gente tenha menos cansaço, sabe? A gente tenha mais disposição. E daí, assim, quem malha, quem faz musculação pesada, sabe mais ou menos como que é. Que durante o treino, tu tem que ter disposição, tu tem que ter força. Porque senão, tu vai se auto-sabotar, sabe? Tu não vai ter aquele rendimento todo que tu precisa ter durante o treino pra ganhar massa muscular, tá? Eu faço musculação, não é tão pesada assim, uma coisa incrível, né? De louco. Mas eu faço musculação com treino aeróbico pra perder gordura e ganhar massa muscular. E também me suplemento com BCAA. Aqui eu tenho alguns tipos de BCAA, tá? Mas eu tenho mais o guardadinho aqui. Eu trouxe só pra vocês verem mesmo os frascos. E o BCAA, ele também segue a mesma regra da Whey Protein. Lembram do vídeo sobre a Whey? Que é assim, ó. Tem marcas e marcas, tem valores e valores. Tem ótimo, não tão bom assim, tem muito caro e não tão caro assim. E assim por diante. Quanto mais completo for o teu suplemento de BCAA, mais alto vai ser o valor. Porque o BCAA, os aminoácidos que compõem o BCAA, que é a valina, isoleucina e a leucina, são aminoácidos caros pra gente adquirir. Mas assim, ao mesmo tempo que são caros pra adquirir, são muito benéficos ao músculo. Então o corpo vai se beneficiar com certeza de uma boa suplementação com base de BCAA, tá? E daí, olha só. Como vocês sabem, né? Toda quarta-feira tá tendo vídeo aqui no canal sobre suplementação. Porque eu vendo suplemento também e também vendo BCAA pra quem tem interesse, tá? Manda um e-mail pra mim, quem quer um orçamento sem compromisso. Ou então me chama e inbox na fanpage, que daí a gente se acerta, eu faço orçamento, tudo certo, sem compromisso nenhum, tá? Como eu sempre digo nos vídeos, muito importante é, consulta um profissional, fala com o teu médico e pra ele falar pra ti o que tu precisa. Não se auto-suplemente porque tu acha que tu precisa. Eu sempre indico isso, né? Porque realmente é assim que funciona. E suplementação à base de BCAA é benéfica pro corpo. Só que a gente tem que saber o nosso limite, assim como toda suplementação. Então o vídeo era esse. E eu espero de coração que você tenha gostado. Outros vídeos sobre suplementação virão. Um beijo pra vocês. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau.